Eu, daquilo acerto de Brasília, caro José Alba Rocha, do Serviço Metropolitano, daquilo acerto de Brasília, caro Mons. Dianchi Ordo de Atom, representante de Dom Giovanni Daniello, do seu apostólico do Brasil, caro Governador em exercício do Distrito Federal, doutor Daniel Pimentel, empresários casais, responsáveis desde as equínias em âmbito nacional e em âmbito internacional, e empresários, congressistas, participantes deste primeiro encontro aqui no Brasil, com as equipes de Nossa Senhora. Pela primeira vez, o encontro internacional do movimento das equipes de Nossa Senhora é realizado fora da Europa. Muito nos alegra, porque seja realizado, seja realizado aqui no Brasil. Em nome da Conferência Nacional dos Biscos do Brasil, e como conselheiros de duas equipes de Nossa Senhora aqui em Brasília, da equipe 9, da equipe 13, dou as boas vidas também a todos, aos conselheiros, e em sua grande maioria sacerdórios, mas também diáconos religiosos, ou religiosas, seminaristas, aos casais que, na equipe de Nossa Senhora, se ajudam novamente a crescer na fé, na vida eclesial e na espiritualidade do Portugal. Este movimento, dado por parte, na vida de Caparela, cujo processo de ocesano, em vista da identificação, foi iniciado por o Fergal André, em Troar, arcebista de Paris, em 2006. Tem um importante papel na ação evangelizadora do Egito. A consciência dessa responsabilidade deve estar ainda mais viva desde que, em 2002, o movimento foi aprovado pelo Constituição do Conselho para os Leitos, uma associação privada internacional de viés de direito constitucional. Os estatutos apresentam a finalidade das equipes de Nossa Senhora, a partir de duas dimensões, em nossa opinião, não podem ser dissociadas. As equipes e do Estatuto, o artigo 3º, lança a mão com o auxílio fraterno, para que os seus membros possam assumir, pessoalmente, em casal, as condições concretas de sua vida conjugal, familiar, profissional e social, comportam a vontade de Deus. E os incita a tomar consciência de sua missão evangelizadora na igreja e no mundo, pelo discernimento e seu amor conjugal, e pelas outras formas de ação que escolheram. A primeira finalidade, portanto, é o auxílio mútuo, em vista da vivência conjugal e da vocação familiar. É bem conhecido que o fundador padre Caparrel, e que são os primeiros casais que o procuraram pedindo auxílio, em vista desta dimensão, passando-os o caminho juntos. A segunda finalidade é tomar consciência de sua missão evangelizadora na igreja e no mundo. Trata-se do crescimento da consciência, da corresponsabilidade e da missão evangelizadora. De fato, com a presença dos conselheiros espirituais, as equipes recebem uma atenção privilegiada na igreja. O que que eles podem, como os membros das equipes, contar com uma assistência assim tão próxima e personalizada? Com certeza, não são muitos. É preciso que os casais equipistas compreendam que precisam partilhar com a comunidade eclesial a ideia que Deus lhes concede. Sobretudo com os outros casais, por meio de seu testemunho e de sua atuação decidida em favor da pastoral familiar. Nossos sinceros votos são de que este décimo primeiro encontro internacional das equipes de Nossa Senhora. Anime a todos, casais e conselheiros, aprofundados de experiência de fé e de dedicação a grande e nova causa da família, da igreja e no mundo atual. Contem com nossas orações, durante esse dia de este décimo primeiro encontro internacional. E muito boa vontade, nos encomendamos a proteção materna da sempre mesmo Mãe de Deus e Nossa, a Virgem Maria invocada com tantos nomes pela defesa de Nossa Senhora, espalhadas pelo mundo atual. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.